Ora então malta, vamos já para mais um Road Talk. Então, o comentário com mais likes e mais comentado, não se esqueçam de comentar esse comentário, no último Road Talk, foi do Auto Bianchia, acho que é assim que se diz, e ele pergunta qual foi o meu primeiro carro e que modificações lhe fiz. Ora, eu posso dizer que foi um sortudo, que o meu primeiro carro já vinha do meu pai, sim, o meu pai teve um 106 GTI preto, que ficou para mim, ele antigamente gostava de carros do aço, agora é que já não liga, mas antigamente gostava, e eu fiquei com um 106 GTI dele, preto, de 1997, eu fiquei com o carro mais ou menos com 75, 80 mil quilómetros, depois vendi-o com 110, mais ou menos 110 mil, o carro estava imaculado, e eu fiquei com o carro e posso dizer que foi o meu professor de condução. O carro era preto, tinha aquele código de arranque, tinha o teto de abrir, tinha os travões às quatro rodas, os discos, mas isso vocês conhecem já do modelo, só pecava por não ter o ar-condicionado. Para mim, eu adoro a AC e aquele carro pecava por isso. De modificações, o que é que ele tinha? De suspensão tinha, a suspensão tinha umas moldas Apex com suspensão Bilstein, ali rebaixado de 4,5, 4 centímetros, não estava muito baixo nem muito alto, estava ali certinho, que tinha sido afinada a travagem quando ele foi rebaixado, com os cabos e os GTIs convém afinar depois a travagem, que eles ficam muito falsos a travar atrás. Em vez das jantes 14 com 185, tinha umas jantes 15 com 195, com umas jantes OZF1 Cup, pretas, são umas jantes bastante largas e terás a dizer OZF1 Cup assim num género de dourado. O carro estava bastante bonito. De motor, tinha o básico dos básicos, tinha a admissão, a chamada PA, com um filtro JTR, tinha um toquezinho na bomba de gasolina só para ter um nadinho a mais débito, tinha uma afinação nas cams de origem, também só um toquezinho de nada, tinha a linha de escape também original, mas com a remoção do catalisador e panela do meio, e com uma final específica para o 106 GTI. Era uma Super Sprint, em que é um modelo que traz cravado, mesmo na própria panela, a dizer 106 GTI, é mesmo específica e homologada para aquele modelo. Faz um barulho bastante suave e não incomoda rigorosamente nada, 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 nada. É muito, muito bom o barulho que a própria panela faz. É uma panela bastante cara, mas que vale todos os euros porque o barulho fica bastante bonito e bastante suave. De modificações tinha isso, o carro andava bastante bem, não foi preciso mais, nunca levou camos, entra ali na nada, o carro sempre teve isso original, mas era um carro que, qualquer reta, facilmente cortava a quinta, tinha o corte original e facilmente cortava a quinta. O carro tinha um andamento muito bom, também o motor era bastante novo e o carro tinha um andamento fora de série. Foi um carro que eu tive pena de vender e, se puder, se puder, um dia destes ainda irei comprar outro, porque foi um carro que me deixou saudades. É um carro bastante prático de conduzir, é um carro pequenino, é um carro bastante esguio, é um carro que, a andar devagar, não consome nada por ir além, pá, e é um carro que ficou aqui no meu peito e deixou muita saudade. Se eu puder, um dia mais tarde irei ter outro para guardar o original ou, quem sabe, fazer um projeto de track day. É um carro que me deixou saudades. Foi isto, pessoal. Este foi o comentário, que mais vezes foi comentado e com mais likes teve, já sabem. O comentário com mais likes neste vídeo e mais vezes comentado vai ser o tema que eu vou abordar no próximo Road Talk. Não precisa ter a ver com carros, pá, pode ser outra coisa. Tem é que ser o comentário, mais vezes comentado e com mais respostas e com mais likes a este comentário, que é o que eu vou abordar aqui neste tema, que eu faço rápido, tiramos aqui umas dúvidas, conhecemos um pouco melhor e eu acho que é um tema fixe para a gente continuar. Já sabem, apoiem o canal, subscrevam, partilhem. Na descrição estão as redes sociais de todas que eu uso, Instagram, a página do Facebook, está as plataformas Patreon e Paypal, se quiserem apoiar com o projeto, para a gente conseguir abraçar novos projetos. E é isto, fiquem bem. Obrigado por me assistirem e partilharem. Sem vocês, pá, já sabem, isto não é nada. E como é que é o feixe? É sempre GÁS! HAHA!